Cada vez que eu venho pra cá, eu faço um anúncio novo. A gente agora, nessa última vez... Nunca vem de mãos vazias. A gente vem trazer esses presentes pra essa comunidade. Nós, na última visita, anunciamos a creche de 2 milhões, 3 milhões de reais. Agora, mais esse 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, pra justamente atender tanto a questão da unidade básica de saúde, como também a construção da sede. Sabemos o quanto é importante, o quanto é necessário essa parceria. A gente sabe que hoje, muitas vezes, o recurso da administração municipal é pra fazer o feijão e arroz, e a gente não consegue fazer o algo a mais. E essa parceria que a gente tem aqui com o Lagoa Vermelha é uma parceria que cada vez mais se fortalece, se transforma. E toda vez que eu venho pra cá, saio com mais desafios e mais compromissos. O prefeito Bonotto e a sua gestão sempre estão pedindo alguma coisa. E agora, saindo do evento da Fundação Milton Campos, vindo pra cá, já me pediram mais umas coisinhas. Eu digo, agora só no final do ano vai ter um dinheiro. Nas é sempre uma alegria a gente estar aqui.